Fala time, se liga aonde eu tô. Exatamente. Vim parar no norte da Suécia, cara, e tô... Aqui eu não tô conseguindo gravar porque o wide-riff não pega direito, 800 de ping. Só que hoje eu vim pedir uma ajuda pra vocês, tá vendo que tem dogs ali? Estamos cuidando de dogs. Já já eu conto pra vocês o que é isso aqui. Mas hoje eu quero pedir uma ajuda pra vocês, então eu vou fazer esse vídeo aqui mais conversando mesmo, sentar aqui. Porque é o seguinte, eu tô indo pra Ásia agora dia 11. Na verdade daqui 4 dias eu tô indo pra Tailândia. E aí eu queria estar jogando lá, no servidor coreano e no servidor asiático. Só que eu mandei mensagem pra Riot, tanto no Discord como no negócio, nos contatos que a gente tem, e ninguém me respondeu, cara. Então eu tô fazendo esse vídeo meio que pra ver se eles veem esse vídeo, né? Então vai ser um título bem apelativo, vai ser assim, me ajuda Riot Games, algo do tipo, entendeu? Bem apelativo mesmo. E o que eu queria mesmo era só que eles liberassem uma conta pra mim. Não, na verdade eu faço a conta, se for o caso, mas se eu conseguisse liberar uma que já fostasse na ranked. Porque demora, acho que 10 partidas ou 11 partidas pra fazer todo o tutorial e tal, pra você conseguir jogar a ranqueada. Mas eu queria liberar uma que fosse na ranked, uma conta normal, ou simplesmente as essências azul, cara. Porque demora a farmar demais no início as essências azul pra liberar os personagens, saca? E ficar jogando com um personagem só, meu Deus, dá um tédio master, master, master. Já não basta eu fazer o Mono Jacks ali até o Challenger, agora eu ficar jogando no outro servidor. Pra testar, eu queria testar lendo, testar negócio, não consigo porque eu não tenho personagem, sabe? Eu tenho que ficar esperando a disfrutação semanal. E aí por isso que eu falei, ah, vou lá fazer um vídeo, só falando com isso, isso com a galera. Amanhã eu volto aos vídeos normal, tá? Normal sim, né? Normal entre aspas, porque gravando cada vez num lugar é mais difícil aqui pra upar. Meu irmão, a internet aqui é muito ruim. Tô te falando, eu fui jogar uma partida na hora que eu cheguei aqui. Eu já tô aqui tem cinco dias, eu acho, que eu tô aqui. E eu fui jogar uma partida, no dia que eu cheguei eu falei, ah, vou testar, né? Vamos ver se dá pra jogar aqui, porque eu queria pegar o Challenger, né? Ainda aqui na Europa, né? Que Suécia ainda é a Europa. Eu tô no norte da Suécia, na cidade chamada Kiruna, na verdade não é nossa cidade. Na verdade é um negócio, né? Que ele trabalha com um trenó de cachorro, puxando o rosto. Vocês tão acompanhando lá no Insta? Vocês já viram o caído do trenó, né? O acidente de trenó que a gente fez, tá? E aí eu vim pra cá, tô ajudando ele a cuidar dos cachorros aqui. São 50 Husks que tem aqui. Aqueles lá que eu tava mostrando pra vocês lá fora. Só que aí pra trampar é muito ruim. Eu ia ficar aqui um mês, né? Mas pra trampar no canal aí de games e gravar e jogar aqui e tal. Que eu falei, ah, fica mais um mês, pega o Challenger lá, tranquilo. E tá de boa. Mas aí não dá pra jogar, né? 800 de ping. E aí, nem no 3G. Meu 3G também não roda muito bem o Wide Rift, saca? Tipo assim, fica oscilando ping no 3G, sacou? Então, 3G não, 4G, né? Que é da Claro. É muito bom o plano da Claro, até muito bom. Depois eu vou até falar deles pra vocês, se vocês forem viajar pro exterior e tal. Só que pra jogar, não é a melhor opção do mundo. E aí acaba que eu não consigo gravar. E aí eu falei, ah, pô, então beleza. Aí nós arrumamos essa passagem pra Ásia. Tamo indo pra Tailândia agora. Tem outras coisas na Tailândia interessantes. Depois eu vou mostrar pra vocês. Segue lá no Insta, cara. Segue no Insta, você vai gostar dos conteúdos que tá rodando lá. Tô ouvindo os cachorros, tô ouvindo os cachorros. Do nada eles me doem. Acabamos de alimentar eles também. O trampo aqui normalmente é alimentar os cachorros, tirar cocô dos cachorros, limpar a neve. Nossa, limpar a neve é difícil demais, cara. Parece ser fácil, mas não é. A neve escurta. Tudo na neve é mais difícil, cara. E o frio que é lá fora. Meu Deus, eu tô suando no frio. Só pra você ter ideia. Que eu tava abrindo buraco lá na frente da jaula. Porque enche de neve aí. Não dá pra abrir a jaula, nada do tipo, entendeu? Depois montar os trenó, passear o trenó. O trampo aqui é pesado, é pesado. E não tem horário também. É difícil trabalhar aqui porque não tem muito horário. Tipo assim, acorda 9 horas e vai limpar a jaula. Depois 11 horas, aí só 11 horas alimenta. Aí depois no tour é só 3 horas da tarde. Aí depois é só 7 horas da noite pra tirar a neve. Aí você fica tudo picado os horários. Mal complicado. Mas já já eu mostro tudo pra vocês. Eu dou uma mostrada em tudo aqui pra vocês verem como é que é. E antes disso, eu vou finalizar o vídeo mostrando como é que é aqui. A casa e etc, onde que eu tô. Só que antes disso, faça algo pra mim. O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês, sei lá, marquem a Riot, marquem alguma coisa. E só falem assim, ajuda o Zerguinho a ter a parceria dele. A minha parceria, a minha, na negócio tá ótima. Porque se eles me der o Wide Core na Coreia, falando nisso, eu tenho mil Wide Core pra dar pra vocês aí. Eu não consegui logar aqui. O BlueStacks não funcionou. Vocês mandaram abaixo o BlueStacks, abaixo o VPN no computador, não funcionou. Não abro minha conta, não sei por quê. Ou eu não sei minha conta mais. Que tristeza. Mas eu queria sortear aquelas Wide Cards tudo, né? Porque eu não tô jogando no Brasil, na conta do Brasil. Não dá pra jogar aqui. Mas ou minha parceria. Me dá minha parceria lá na Coreia. Eu vou ficar lá um mês na Coreia, um mês na Tailândia e um mês no Japão. E talvez um mês no Hong Kong também. Então dá pra jogar tranquilo. Tem tempo. Tem tempo pra pegar o challenge. Tem tempo pra ver o nível do servidor asiático. Tem tempo pra trazer tudo. Só que eu queria os personagens pra poder testar lá. Principalmente porque ele lança personagens novos. Ele lançou os Kindred. Vai lançar o Viego. Nem sei se ele lançou. Tem cinco dias que eu não jogo. Mas acho que não. Vai lançar o Viego. Aí lança o Viego. E eu faço o quê? Não posso comprar o personagem porque eu não tenho essência azul, cara. Na minha conta principal tem duzentas mil. Aqui não tem nenhuma. Ai, que ódio, velho. Que ódio. Então marca lá. Marca a Riot no Twitter. Marca a Riot em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus. Me ajuda, velho. Quem puder me ajudar aí, velho. Isso aqui é pra Riot ver, é claro. Eu sei que vocês não têm contato com a Riot. Mas eu que tenho, não consegui o contato, né? Se vocês puderem ajudar aí pra esse projetinho funcionar, só preciso de uma conta, cara. É só eles liberam a conta. Mais nada. Não tô pedindo nada de mais, não. Só uma conta. Nossa, agora que eu vi que minha capinha rachou. Feio aqui, hein? Tomara que tenha sido a capinha que tenha rachado aqui. Tá um rachadão no meio da câmera aqui. Talvez esteja até atrapalhando pra filmar. Depois eu dou uma olhada nesse. Enquanto isso, né? Que eu não vou dar entrada no gameplay. Vou trazer as atualizações. Eu tava vendo ali uma parada lá no canal do Laboratório de Zaun. Falando sobre a Riot perdeu 40 mil jogadores no LoL PC e tal. Ah, e outra coisa. Eu queria trazer conteúdo. O que vocês acham? Comenta isso aí também. A gente trazer na Coreia. Só na Coreia mesmo. Que tem o super servidor lá. E tentar trazer um conteúdo de LoL PC. Pra gente ver se realmente o nível lá é muito difícil e tal. A gente arruma um PC lá e tenta gravar um beijinho. Me fala aí nos comentários o que vocês acham. Arruma um PC não, né? Eu tô com um notebook aqui. Só que eu não sei se um notebook vai rodar. Acho que roda, né? LoL roda em tudo. É bem de boa. Aí vocês me falam aí. Vou mostrar a casa pra vocês aqui. Mostrar de que a gente se meteu. Ó, aqui. Ali tem a dojaula de dois dogs. O Samurai, Hunter, Sona. Aquela ali chama Sona. Aquela ali. Mas eu não sei o nome do outro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem eles. Aquela ali, ó. Aquela branquinha ali, ó. Chama Sona. Esse aqui eu não lembro como é que é o nome. Esse da patinha aqui é o Samurai. Da patinha branca. Aquela ali é a Hunter. Ali é a casa também. O quarto nosso é ali. O que a gente tá lá dentro. O que a gente é meu editor. Esse aqui é o vídeo dos vídeos daqui do canal. Vocês devem conhecer já. Aqui é a casa. Aqui mesa de jantar. Lareira. Aqui cozinha. Bem de leve zona mesmo. Aí aqui tem... Onde fica... Olha o tanto de neve, cara. Esse aqui é o outro que tá neve, ó. Tá doido. Aqui tem o freezer e tal. E aqui tá os três dogs que viram dentro da casa novamente. Quer ver? Daqui a pouco eles vêm. Mas deve tá na andade de cima. Daqui a pouco eles vêm, né? Esse é o tubo. Maníaco. Come tudo esse cachorro. Come tudo. Só que o Perk, que é o dono daqui, gosta dele, entendeu? Aí ele fica aqui rodando. Aqui embaixo tem a sauna, os negócios. Tem uma sauna e tem o chuveiro, né? Ah, o banheiro nosso não tem chuveiro. Aí tem que tomar chuveiro ali no negócio. Aqui é onde que ele fica. Aqui é onde a voluntária, a auto-voluntária fica. Deixa eu ver se eu vou lá fora. Cara, eu não queria ir lá fora que eu tô sem nada aqui. Deixa eu ver se eu pego uma bota normal aqui. Só pra ir lá fora que eu tô... Tô assim, ó. Com essa roupa aqui. Só que eu normalmente uso essas assim, ó. Pra ir lá fora. Só que eu não quero vestir essa roupa pra ir lá fora. Vai com o tempo eu duro lá fora de short e blusa normal, né? Então eu vou botar uma bota aqui, ó. Botar uma bota aqui. Porque senão o pé vai pro saco, né? Tubo, você fica. Então, ele é bem demônicozinho. A freia e a outra que fica aqui dentro também, nem desceram. Ele já desceu, já tá aqui e tal. Vamos ver o ponto que tá frio aqui fora. Eu acho que eu nunca saí aqui fora. Desse jeito que eu vou sair pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. E aqui tá os outros cachorros. Nossa senhora, já tô sentindo frio já. Vou até só dar zoom aqui porque eu não vou lá não. Ó, tem que dar os outros. São 50, cara. Aquele ali é o Tough Guy e o Flash. Nossa, eu já tô sentindo frio pra caramba. E é isso aí, cara. Você não... Ó, o som daqui. Só escuta os cachorros. Porque nós estamos no... Nós estamos numa cidade. Essa cidade aqui, ela é... Tem um filme na Netflix lá. O Abismo, por exemplo, eu acho. Tem que procurar profundeza, alguma coisa assim. Tem uma cidade que tá afundando. Porque eles mineravam aqui. Chama Kiru na cidade, na Suécia. Norte da Suécia. Aí ela tá afundando porque a galera minerava aqui, sacou? E aí ela vai ter que mudar de lugar. É claro, o filme eles apelam. Eles mudam, falam muita coisa. Então, assim, ó. Fala uma parada que não é tão urgente assim. Parece que eles estão usando aí no plano pra mudar a cidade de lugar. E aí, essa cidade é 10 quilômetros daqui, sacou? Dá uns 12 minutos de carro pra chegar lá. Então, tipo, nós estamos no nada, do nada, do nada da Suécia, sacou? É onde que ele faz passeio de tour de cachorro e tal. Você seguir lá, você vai ver tudo certinho. Mas, queria falar pra vocês, atualizar vocês como é que tá aqui. Então, nada da Europa, velho. O projeto é a Europa. Nós chegamos no Diamante e paramos. 70% de win rate foi bom até. De... 68, eu acho, a última vez que eu vi. 68% de win rate está aí no canal. Nós chegamos no Diamante. Não vamos conseguir subir mais, porque não deu pra jogar mais. Queria jogar mais esse mês aqui, mas não vamos ter. E bora pro projeto Ásia, né? Então, vamos jogar lá no servidor asiático. Em Hong Kong, eu acho que a gente joga no servidor chinês, né? Não sei se na Tailândia joga no chinês ou no asiático. Acho que tá tudo igual. No Idrift, eu acho que é tudo igual. Acho que no Valpc que muda. E é isso. Então, quem puder ajudar aí. Se vocês puderem conhecerem alguém, tiver algum contato e tal, que eu não tive aqui, pra gente tentar fazer esse projetinho legal. Ih, o celular tá soltando, não sei porquê. Vou ter que arrumar isso aqui. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Até mais. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.